No último sábado na cidade de Londrina também foi realizado um mutirão mais para entrega do cartão Comida Boa. O cartão Comida Boa, que são distribuídos mais de 3 mil cartões encaminhados pelo governo do Paraná ao município de Londrina, é direcionado aos novos beneficiários do programa estadual de transferência de renda. Este é o último lote, contempla ainda famílias cujo benefício estava suspenso e agora foi retomado. Os benefícios, quem não puder participar, quem não foi até a secretaria no último sábado, os beneficiários podem ir até a secretaria durante a semana para poder fazer a retirada. Nós conversamos durante o mutirão com Viviane Camacho, que é gerente de transferência de renda da Assistência Social de Londrina. Viviane, no último sábado, então, mutirão, muitas pessoas vindo aqui procurar esse cartão. Isso mesmo, nós ficamos com um atendimento até as 16 horas para a retirada desse cartão, que é um benefício do governo do estado e o município entra como apoio para a entrega desses cartões. Foram cartões do programa Comida Boa voltado a famílias inscritas no Cade Único. Como é que é isso? A família vai se inscrever no Cadastro Único, vai gerar um perfil de renda conforme a declaração dessa família. Se ela atender ao critério de renda de até R$ 218,00 por pessoa da casa e não for beneficiária do programa Bolsa Família, ela está apta a receber o cartão Comida Boa. A seleção é feita pelo governo do estado, então vem para o município já o envelope lacrado com o cartão nominal à família beneficiária. Bom, Viviane, nós temos aqui os números, né? Londrina possui 6.042 famílias contempladas. É muita gente. Isso, são 6.042 famílias contempladas e nesse lote, nessa ação, nós estamos entregando 3.219 cartões. Bom, essas pessoas tiveram que fazer as inscrições, comprovar a renda, como é que é? Isso, o Cadastro Único, ele solicita para fazer inscrição os documentos pessoais, carteira de trabalho, comprovação de renda. E esse registro, ele é... as informações são registradas no sistema do governo federal e aí é gerado as informações da família. Os dados do Cadastro Único são utilizados como ferramenta para a identificação das famílias de baixa renda, né? E seleção para programas sociais. E não pode comparecer no último sábado? Tem chance ainda? Tem chance, os cartões vão ficar guardados aqui na Secretaria de Assistência Social. A família não precisa ficar preocupada que ela pode retirar aqui conosco. A gente orienta que vem das 9 às 16 horas, com o documento pessoal em mãos, que esse cartão vai ser entregue. Viviane, então, no último sábado, foram os contemplados até as 4 horas da tarde. Quem não conseguiu, Viviane? Pode procurar a sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, na Avenida JK, 2896, com o documento oficial com foto em mãos, que nós faremos essa entrega. Das 9 às 16 horas, se possível. Muito bem, Viviane, foi muito bem organizado, né? Uma tenda aqui para esperar o pessoal, tudo tranquilo, não teve atropelos. Começou bem cedo, né? Isso, estava previsto a abertura dos portões às 8 e meia, mas já tinha fila. A gente antecipou essa entrega e a gente pensa na qualidade para receber bem a nossa população também, né? Para a população vir com uma estrutura, né? Para não ficar aguardando muito também para receber esse cartão para retirar. Então, ela pode perceber. As pessoas chegam, já levam o cartão rapidinho e vão embora. Muito bem. Aí as pessoas estão acompanhando a programação, mas será que ainda tem vagas? São vagas limitadas? Como é que é, Viviane? É um orçamento do governo do Estado. Então, o governo do Estado, ele possui, sim, um orçamento e ele vai atender aos municípios, né? Conforme os critérios. O primeiro critério é o critério de renda. Então, se a família atende esse critério, ela vai ingressar nesse programa, tá? Toda a seleção é feita pelo governo do Estado, conforme as informações do Cadastro Único. Quem não pôde comparecer no último sábado, pode procurar durante essa semana aqui a Secretaria? Pode procurar durante a semana, das 9 às 16 horas, na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social.